Economia no Contexto Certo Uma boa noite, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindo a mais um Sextouro, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. Essa semana foi muito tensa, o cenário se deteriorou de uma maneira brusca e rápida, aqui e lá fora. No cenário doméstico, Brasília foi o centro das atenções, teve mudança no comando da Petrobras e as bolsas afundaram na segunda-feira, caíram com força, teve aprovação da autonomia do Banco Central e as bolsas melhoraram na terça. O presidente Jair Bolsonaro também encaminhou a medida provisória para privatizar a Eletrobras e os Correios e isso também foi positivo. Lá fora o estresse foi muito forte e contagiou o mundo inteiro e pegou a gente em cheio também. O fantasma da inflação piorou muito desde a semana passada e fez os juros americanos dispararem nas bolsas de Nova York. O presidente do Federal Reserve, Banco Central americano, tentou afastar o pânico dos mercados, negou estar preocupado com a inflação, garantiu o apoio à economia, diz que não vai acabar tão cedo a injeção de dinheiro por aqui, por lá. Nesse dia, o Dow Jones, o principal índice da Bolsa americana, o mais antigo, disparou, bateu touro de ouro, uma nova máxima, um novo recorde histórico, vai, tourinho, mas a alegria durou pouco. Touro de ouro significa quando a Bolsa bate uma nova máxima, um recorde, tá? E aí, na quinta-feira, na sexta-feira, o Dow Jones caiu com força, tá bom? Bom, o Nasdaq, o principal índice da tecnologia, foi o que mais sofreu, tá? Caiu com uma força brutal na quarta e na quinta. O índice Bovespa marcou a terceira semana de queda e terminou aos 110 mil pontos. 110 mil e 35, algo assim. Foi uma montanha russa. Vamos para o gráfico aqui da Bolsa para a gente ver, tá bom? Bom, na segunda-feira, a gente vê, né, que era o gap de abertura, caiu 5% da Bolsa na segunda, com as declarações do Bolsonaro, na sexta, né, que depois do mercado disse que ia trocar o presidente da Petrobras. Na terça-feira subiu um pouquinho, quarta-feira também subiu, quinta e sexta, que é hoje, afundaram e a Bolsa terminou com 7% de queda essa semana, tá? O dólar também sofreu bastante, né? No gráfico do dólar, a gente pode ver, o dólar terminou a semana aos R$ 5,60. A gente já vai voltar aí com 4% de alta, tá bom? Já os indicadores econômicos vieram mistos essa semana de novo, mas a maioria veio positivo, reforçando que as economias estão se recuperando em meio à segunda ou terceira onda do corona, nem sei mais que onda é, tá bom? Bom, vamos lá para os principais pontos do sextouro dessa semana. O primeiro ponto e o mais importante, que é o que se falou no planeta Terra, o T10 disparou. A rentabilidade do renda fixa, do título de renda fixa americano, foi para as alturas e mostrou o tamanho da preocupação do medo que está lá nos Estados Unidos com a inflação. O índice do medo, vamos ver o índice do medo fixo próximo, tá? O índice do medo voltou a subir lá nos Estados Unidos e disparou 30%, né? Deu solavancos. Ele ainda não está em níveis alarmantes, mas ele também voltou a subir, tá? O principal assunto, vamos voltar para o principal assunto econômico da semana, tá? Foi a inflação e as suas consequências no T10 americano. O T10 americano, para quem não sabe, é o ativo financeiro mais relevante do mundo. Ele equivale a um tesouro direto, né, americano, só que ele é bem maior, né? Ele é um título de renda fixa, prefixada com vencimento daqui a 10 anos, em 2031. É um tesouro direto, prefixado 10 anos lá. Mas esse T10 americano é onde os governos, onde os países investem o seu dinheiro, guardam o dinheiro. As reservas do Brasil, por exemplo, elas estão quase todas em T10 lá nos Estados Unidos. Aliás, 60% das reservas de todos os países do mundo estão investidas nos Estados Unidos. E todo mundo quase gosta do T10, gosta de investir em um título prefixado de 10 anos. E o medo mais forte da inflação fez a rentabilidade desses títulos dispararem, né? Subiram com força lá nos Estados Unidos. Essa rentabilidade, ela já vinha subindo semana passada, nós falamos no sextouro passado, mas essa semana a gente empinou a carroça. Nossa, a gente tinha visto na semana passada, ele tinha ido de 1,20% de rentabilidade ao ano para 1,40% ao ano. E você tem que lembrar uma coisa também, esses títulos por serem prefixados, né? Quando a rentabilidade dele sobe, o valor do principal, o valor de face cai, né? E ele passa a valer menos. Ou seja, quem tinha esse título perdeu dinheiro lá nos Estados Unidos. O valor do principal despenco, tá bom? Bom, os juros, só na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, ontem, só ontem, a rentabilidade desse título de 10 anos americano disparou 15 bips. 0,15% de alta, bateu 1,60%. Tava 1,20 semana passada, gente. Nós estamos falando de uma alta de 30% na rentabilidade. É muito. É o nível mais alto em 12 meses. Para você ter uma ideia da intensidade necessária, da brutalidade dos mercados essa semana, de acordo com um amigo meu, Diogo, da Amazon Capital, ele me disse que terça-feira, dia 23, foi o dia de maior negociação do T10, da história do T10. Foi o maior volume negociado em um dia, na história desse título de renda fixa. Não é brincadeira o que aconteceu essa semana, tá? E isso foi o que derrubou as bolsas. As pessoas passaram a vender as ações e começaram a comprar o tesouro direto, né? O valor caiu tanto que é o que os americanos começaram a achar que estava bom para comprar. Aliás, as bolsas caem e o dólar sobe porque juros mais altos lá nos Estados Unidos fazem com que esse título de renda fixa fique bem mais interessante e isso estimula o desmonte, estimula os investidores a desmontarem as carteiras de ações ou outros ativos mais arriscados, como, por exemplo, morredas emergentes, o real, por exemplo. Os investidores estrangeiros sentem menos ímpeto e menos ímpeto de investir no Brasil, por exemplo, porque o custo de oportunidade lá nos Estados Unidos fica muito alto para eles apostarem no real, né? Ou no Brasil, como eu disse. Dessa maneira, os estrangeiros preferem se liquidar as operações por aqui, vendem a bolsa, vendem os renda fixas e mandam dinheiro para fora. E para mandar para fora, tem que comprar dólar. A preocupação do mundo, gente, é que aconteça alguma coisa como aconteceu em 2013. A rendabilidade lá em 2013 do T10 também teve um solavanco muito forte. Os rendimentos do título do governo americano dispararam lá também. Porque naquela época, eu me lembro, em 2013, em pouco espaço pequeno de tempo, saltou 100 bips, 1% cheio. Hoje está pagando 1,60 ao ano. Imagina se salta para 2,60. É muita coisa. Naquela época, o presidente do Banco Central americano era o Ben Bernanke, né? E ele indicou que o Banco Central americano, né? Eles estavam vindo lá do subprime, estavam comprando bastante título do governo, do mercado para injetar dinheiro na economia. E aí ele falou que ele ia parar de comprar esses títulos, tá bom? E é por essa razão que o atual presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, fica dizendo que vai injetar dinheiro sem parar, tá? Bom, vamos lá. O que está levando esses investidores a apostarem na volta da inflação? Bom, a principal razão é a expectativa da aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares pelo Congresso americano, que eu sempre falo, no Minuto Toro de Ouro, todo santo dia, praticamente. A Câmara pode aprovar ainda hoje. O pessoal está votando agora lá nos Estados Unidos, estão tentando aprovar o pacote. Eles estão reunidos no Congresso americano. Além disso, você tem a alta das commodities. Esse pacote, aliás, se ele for aprovado, as commodities, que já estão altas pra caramba, podem subir ainda mais, mais do que já subiram. E não é só o mineiro de ferro, não. Essa semana o petróleo bateu a máxima de 13 meses, por exemplo. A carne, nós já vamos falar, está disparando faz mais de um ano. Bom, o petróleo, por exemplo, também subiu com força, né? E por que o petróleo tem subido com força? Bom, primeiro com a nevasca dos Estados Unidos, no Texas, que está afetando a produção do petróleo lá nos Estados Unidos. Dois, tem a esperada reunião, está todo mundo de olho na reunião da OPEP, na quinta-feira que vem, dia 4, né? Nessa reunião, os árabes e os russos vão decidir se eles vão manter os cortes na produção ou se eles vão elevar levemente a produção de petróleo mundial. Qualquer afrouxamento no corte da produção de petróleo pode fazer o preço do petróleo cair. Se eles passarem a produzir mais, o preço cai, tá bom? Por outro lado, voltando pra inflação, o terceiro ponto, né, pra inflação, porque está trazendo preocupação pra inflação, é a poupança farta dos americanos, que guardaram boa parte do dinheiro injetado pelos governos. Em vez de gastarem com serviços, os americanos estavam preocupados com emprego e botaram o dinheiro no bolso. Nunca os americanos tiveram tanto dinheiro em caixa. Nunca a velocidade do dinheiro teve tão baixa lá nos Estados Unidos. O dinheiro não está circulando, as pessoas não sabem se vão ter emprego, o pessoal não sabe se vai sair dessa crise ou não. As pessoas, o dinheiro circula devagar, tá? Não, o dinheiro em circulação, não parece que está circulando menos, porque tem muito mais dinheiro em circulação. Então, mesmo que esteja mais devagar a velocidade do dinheiro, parece que está igual, mas é porque os Estados Unidos injetou dinheiro pra caramba no planeta, tá? Quando as economias reabrirem, os americanos vão acelerar os seus gastos com serviços, que é a parte mais importante do PIB deles. Eles vão gastar mais rápido e vão gastar mais dinheiro. E aí, pouca gente duvida que isso vai gerar inflação. E quatro, por último, tá? E também é importante, são os sinais da retomada econômica. Já já a gente vai falar dos dados econômicos que reforçam essa tese, tá bom? Então, pode ser que a expectativa dos investidores é que a retomada vai impulsionar ainda mais a roda da economia, acelerando mais a velocidade do dinheiro, né? Através de mais investimentos. Na hora que o pessoal, na hora que se relaxar, que se afrouxar os lockdowns, todo mundo vai poder gastar mais o dinheiro que está guardado. E se a gente tiver mesmo essa inflação, os investidores têm poucas dúvidas que o Federal Reserve vai subir os juros antes do esperado. Sem contar que eles também acham que ele deve reduzir as compras dos papéis do mercado. Eles estão injetando dinheiro no mercado. E os investidores estão achando que ele vai fazer que nem o Ben Bernanke fez lá em 2013. Vai parar de injetar dinheiro. E é isso que está estressando todo mundo. Sem contar que se o Banco Central reduzir as compras, né? Parar de injetar dinheiro nos mercados, esse dinheiro que eles injetam acaba mandando dinheiro para o mundo inteiro, para as bolsas do mundo inteiro, em especial para os países emergentes. Porque ele injeta dinheiro lá e o americano fica o dinheiro sobrando e ele põe nos fundos e os fundos distribuem pelo mundo. E foi esse mau humor que foi o gatilho para o dólar disparar aqui e bater 5,60. Hoje à tarde bateu 5,60, gente. É muito forte. Fechou? Ali nos 5,60. Foi a segunda semana seguida de alta do dólar. O Banco Central tinha feito leilões para controlar o dólar hoje de manhã, né? Já tinha feito no começo da semana, já tinha feito um bilhão de swap normal. Aí depois teve que fazer mais dois leilões de um bilhão e meio de dólar à vista. É como se fosse dinheiro espécie. Esses leilões de dólar à vista são mais fortes, tá? É quase, como eu disse, dinheiro espécie. É dinheiro na mão, tá bom? E hoje ele teve que fazer mais outros dois leilões e também vendeu mais um bilhão e meio de dólares no total. O Banco Central acabou vendendo 3 bilhões de dólares, tá bom? E esse mau humor, somado ao da Petrobras, derrubou o nosso Ibovespa por 110 mil pontos. De novo, a semana foi tensa. Lá nos Estados Unidos, mais do que aqui, talvez, tá? O Nasdaq, lá, o índice da tecnologia, que é composto por muitas empresas de tecnologia, foi o que mais caiu com medo da alta dos juros. Já que essas empresas, além de serem bastante endividadas, elas são empresas de capital intensivo. Elas dependem de muito investimento e têm muito consumo de caixa. Elas gastam dinheiro, elas vão ter gastos bem maiores com o novo cenário de juros alto. E isso fez com que as ações caíssem na hora, porque as empresas passam a valer menos. A inflação, gente, não é só um problema americano, não, tá? Eu quero deixar isso claro. É global e, aparentemente, chegou por aqui. Hoje, a empresa Minerva, lá de carnes, anunciou que a inflação da carne em 12 meses foi de 50%. Hoje, o Pão de Açúcar informou que a inflação dos alimentos do terceiro trimestre por quarto trimestre foi de quase 20%, 19%. E essa inflação, somada com o estresse do T10, fez a curva de juros brasileira abrir bastante. Está precificando na Bolsa de Valores uma probabilidade implícita de 100% de chance de alta de juros de 50 BIPs na reunião que vem. Deixa eu repetir aqui. E os investidores do mercado estão apostando bastante dinheiro que a gente vai ter uma alta de 0,5% na taxa Selic na reunião que vem, dia 17 de março, do Copom, lá no Banco Central. Então é isso, gente. Olho nisso, porque na reunião que vem pode ter alta de juros. Segundo ponto importante da semana é o senhor Jeron Paul, o presidente do Federal Reserve. Como eu disse para acalmar os investidores, o senhor Jeron Paul negou que a inflação fosse um problema, que não era um problema agora. Falou que a inflação e o emprego estavam longe das metas e reafirmou que os estímulos continuarão e que vão ser suficientes. Esse presidente do Banco Central americano chamado Jeron Paul foi sabatinado duas vezes essa semana e garantiu as duas vezes que ele não vai subir os juros até setembro de 2023, que ele não vai parar de injetar dinheiro nas economias. Mas os investidores não querem nem ouvir e aconteceu o que vocês viram no TEDx. O TEDx disparou. Terceiro ponto importante dessa semana, indicadores mistos. Os dados econômicos que saíram essa semana foram predominantemente positivos, mas foram mistos. O PIB da Alemanha, a locomotiva da Europa, veio maior do que o esperado, veio 0,3 vezes 0,1. A confiança do consumidor alemão também subiu com a queda de casos de coronavírus por lá. As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos aumentaram bem. 3,5% em janeiro, 3,4% para ser exato e a expectativa era 1. E os números de auxílio desemprego, auxílio emergencial, mostraram uma melhora de trabalho na última semana lá nos Estados Unidos. Tem menos gente sendo demitida. Então, os pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos melhoraram bem. Só a economia dos Estados Unidos, que cresceu quase em linha com as expectativas, mas veio levemente menor do que o esperado. No quarto trimestre, o número que saiu lá nos Estados Unidos é que o quarto trimestre, o PIB lá, a economia cresceu 4,1 contra 4,2 esperados. E vale lembrar nessa parte dos indicadores. Se você quer se aprofundar nos indicadores econômicos para estudar mais, a gente lançou aqui numa parceria com a New Cursos, newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, o curso Toro de Ouro sobre os indicadores econômicos e como eles pressionam os mercados, como que os indicadores pressionam as marés dos mercados para o dólar subir e para a bolsa cair, tá bom? Ou outro ponto importante, está um pouco menor, está curtinho, mas é importante, que vale lembrar, são as vacinas e as restrições. A grande novidade é que a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer aqui, que deve fornecer 100 milhões de doses aqui no Brasil. E o governo de São Paulo implementou a suspensão da circulação à noite e para tentar reduzir os números de casos de doenças aqui no nosso estado. E o último ponto importante, não menos importante, é Brasília, tá bom? As decisões do governo e do Congresso Brasileiro impactaram essa semana no humor do mercado. A semana começou com o mercado receoso, com a possível ingerência política, depois do presidente Jair Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras. Petrobras e outras estatais afundaram com força, tá? Segunda-feira foi aquele disparate, 5% de queda. Na terça-feira disparou tudo para cima, com o mercado analisando a situação mais calmamente, o pessoal se informando sobre a qualificação do novo indicado ao cargo, Joaquim da Silva e Luna, Joaquim Silva e Luna, perdão, né? E também, talvez, analisando se não tinha sido exagerada a reação da segunda. A agência de classificação de risco, o FIT, que falou que não era um bom sinal essas mudanças na Petrobras. Mas depois, o governo sinalizou o mercado que a agenda liberal não foi comprometida, né? Disse também que o Bolsonaro também entregou a medida provisória, tá? Que vai permitir a privatização da Petrobras e também o projeto de lei para vender os correios. Isso também foi muito positivo. E também foi sancionada a autonomia do Banco Central. É música para nós, economistas. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, isso deve abrir espaço para diminuir os juros no Brasil e também para o Brasil entrar na OCDE, que é o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo. O presidente Jair Bolsonaro também elogiou o ministro Paulo Guedes e disse que ele é o âncora do mercado, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro também levou o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, para a live que nós aqui da Jovem Pan retransmitimos. Inclusive o Pedro Guimarães anunciou na live juros mais baixos para quem quiser financiar um imóvel. Isso é positivo, tá? Bom, as incertezas com o auxílio emergencial e a PEC emergencial ainda estão no ar. O Bolsonaro disse ontem na live, aqui também da Jovem Pan, que devem ser quatro parcelas de R$ 250 a partir de março. E hoje, um outro ponto importante, o Globo noticiou agora, depois do fechamento do mercado, que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, colocou seu cargo à disposição do presidente. E agora há pouquinho, depois da Bolsa ter fechado, agora mesmo, quase ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai reduzir os impostos dos combustíveis e que vai compensar essa redução, aumentando outros impostos ou tirando isenção de outros setores. Essa foi a nossa semana e vamos falar agora então da semana que vem. Na semana que vem a gente vai ter o dado mais importante, o indicador financeiro mais importante do mundo. Quem fez o curso Toro e Ouro já sabe, vai sair o Payroll, que sai toda primeira sexta-feira do mês. É o dado do emprego americano e a gente vai ver como está o emprego por lá. É importante. E como é começo de mês, vai sair PMI para tudo que é lado. PMI é o dado financeiro mais bonito que tem. Ele mede as temperaturas das economias. Se eu só pudesse ver um indicador financeiro para estudar economia, seria o PMI. Tá bom, gente? Bom, se eles vierem um pouco mais fortes, se essas economias estiverem aquecendo um pouco mais, a gente tem que ficar de olho nisso, o medo da inflação pode aumentar. E vai também sair aqui na quarta-feira o PIB do nosso Brasilzão, né, do quarto trimestre do ano passado. Gente, é isso aí. Essa foi a semana dos ursos. Esses ursos chatos, sai pra lá, urso. E as bolsas caíram com força aqui e no mundo inteiro. Bom, nos vemos na semana que vem. Eu sou o Pablo, um bom fim de semana. Vai, Torinho! Força a semana que vem, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo! Certo!